Você, seu lindo Seu gostoso Ai Cara, imagina Quinhentos contos pra ouvir essa menina Vai ter um doido do interior de Manaus Que vai pagar Meu Deus, eu sou apaixonado pela Raiderich Eu não consegui falar o nome dela Caralho Tu ouve também? Aliás, pode me explanar sim que vai que alguém paga É verdade Verdade, teu arroba tá aí Remédio controlado de marca é caríssimo Vamos fazer um dinheiro Fala galera, está começando mais um Fala na Zona, um podcast aqui do canal Zona de Conforto Hoje estou com ele O cara, the man De La Provida Fala galera, um bom dia Fala galera Como foi essa manhã? Comeu seu pão hoje, bem vindo ao Fala da Zona Mas quem come sopa de manhã? Não Comeu seu pão Você tem que comer o seu pão hoje? Galera Caralho, esse que é um episódio que está dando sopa Sopa Episódio sobre pessoas que deram sopa Ou paparam sopa Ou paparam mosca Ou deram sopa pra alguém Galera que deu um mole Deu um mole Fala pra mim Você é acostumado à mole? Cara Esse é um assunto sensível Que eu achei que Ia ser difícil esse episódio Eu achei que nunca ia chegar E ele chegou muito raro Caralho É porque era uma galera que estava dando certo pra caralho A gente falou até Que é fofa A parada acontecendo Mas aí do nada o cabelinho A bela canta Nossa Aquilo ali Nossa Eu quero Hoje O episódio de hoje Vai ser uma lavação de roupa suja Que não tem nada a ver com Que não tem nada a ver É só a minha Ela passou a minha É só a minha Porque Eu amo muito a minha Um beijo aí Pra minha namorada Amo muito ela A gente ficou um episódio Que ele não mandou beijo Foi um episódio que ele estava ressentido Com o negócio de barco Isso aí Um beijo lá pro mina Em qual mar que você estiver Em terra firme Em solo Saiba que a gente A gente tem um remo aqui por você Uma âncora Aí Tipo Normal Ela acha bonito esses casais e tudo mais Tipo Cabelinho Tem aquele Achava né Achava Ou o vivo do Twitter Aparece essa galera Quem é do Twitter Tá ligado que essa galera aparece Moleque E aí Vamos lá MC Daniel Falcão Supostamente Supostamente MC Qual é mano Não 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 Moleque é bom Ele apareceu no comercial Moleque é bom Moleque é brabo Aí tem o cabelinho Cabelinho Little Hair Aí tem o vivo do Twitter O vivo do Twitter Agora Chico Moedas Porra Chico Moedas Todos supostamente Bom partidos Pra caralho Maluco Homem bom pra namorar Só homem bom pra namorar Eu Tipo Eu gosto do Chico Moedas Mas tipo assim Eu não entendo a galera Ter hypeado Hoje eu não sei o que ele faz Não Ele faz React com o Casimiro Acho que é isso que ele faz O trabalho dele é esse Eu achei que era um negócio de Sei lá Trabalhava na casa da moeda Não tem aquele lance De sonegar imposto Mas isso aí Não dá tanta renda Não Sacanagem É Tem essa parada Ele aposta em Bitcoin Ele investe em Bitcoin Essas paradas Cara Então ele tem um dinheiro É Tem Supostamente 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 ele investe em Bitcoins Supostamente 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 Ele Ele Sonega imposto Isso Supostamente Supostamente É foda que falar isso E a gente fica muito perto Daquele Não sei o que Kogos Péssima referência Não Ele não é mais Ancap Ele trocou Supostamente É papo de Ancap Ele não é mais Ancap Ele não é mais Redpill Como é que Agora ele gosta de mulher isso Não Eu continuo não gostando Só que agora Ele tá indo Pros clássicos Agora ele não gosta Igual a igreja católica No século XIX Ele quer tocar fogo Entendi Qualquer mina que fala Um A é bruxa Nessa pegada Sandro ele morreu Bruxa Bruxa Caralho Ele faz o L aí No chão É só bruxa Tati é bruxa Quem viu Viu Cara E tipo Esses casais de Twitter Que aparecem Eu sei que tem muita gente aí Que usa o Twitter Que é um casal Que também é uma É um rosto público Tá ligado Que é uma galera Que faz mídia E o balance do casal Faz parte da mídia Mas cara Tem uma galera que aparece Se vendendo de casalzão Feliz pra caralho Que fica tipo Suspeito Tá ligado Pra caralho Muito suspeito Só que tipo Muita gente cobra Porque compra Cobra não Compra essa parada Tá ligado Por causa do Twitter O jeito que a parada De Twitter funciona É Twitter e Instagram Mas aí tipo Eu vou começar Pelo do Twitter Esse cara Eu sempre desconfiei Tipo cara Muito estranho esse cara Né cara Eu descobri também Que ele Ele mora muito mais Perto de mim Que eu achava Tu dá Lembra A gente passou O peru Ah tu dá Nem vai mandar Passagem Pô Já viu Bacural Que bacural Que bacural Maluco Mas a história Era muito Exquisita Aí depois Teve esse desfecho Maravilhoso Onde a galera Foi cobrar ela Ele Ele mandou Errei Foi mulher que sumiu É isso galera Mas é bom É bom que a gente descobre Que as pessoas São humanas É É né cara Aí Mano Realmente O que fode Muito o lance Do Viu Do Twitter É que ele trabalha No audiovisual Aí é você que tá dizendo Não sei até onde eu posso falar Ele era Supostamente No audiovisual E aí Supostamente Isso cria um negócio De que Pô Os caras do audiovisual Não prestam Que não tá errado É verdade Galera Um homem que trabalha Doze horas Eu conheço um cara Chamado Fustagno Mãe Mãe Que ele tem um estilinho Ele tem um estilinho muito único Se tu olhar Tu vai falar Caralho Eu quero beijar esse homem Mano sim O que? Não Olha Virou bagunça aqui Caralho O cara do audio Virou áudio O cara tá vendo TikTok O cara tá pouco Se fudendo Com essa gravação No nada Balança o sombrinho O cara vendo Mina no TikTok A gente Poupa pro sério Tá vendo aí Eu queria comentar Sobre o Fustagno O Fustagno Ele é o grande Grande figurino É Figurino Não O grande Figurino O Fustagno Você pode vestir ele Fica bem justinho Ele é o grande Figurante Do porta É dificuldade Pra lembrar dessa palavra Ele é um grande figurante Do porta Ele já trabalha Ele tá em todos os vídeos Procura o Fustagno É um cara careca Não é difícil E eu tava comentando Conversando com ele Um dia desse Que ele tava me falando Que Quer dizer Olha que doideira O O Brochada sinistra Lá O O Magalzão Tava comentando Que chamou O Fustagno Pra uma festa Dele lá Aí quando ele Entrou no banheiro Tava o Fustagno E um amigo dele Caindo na porrada No banheiro dele Aí eu falei Caralho mano Eu quero muito saber Como isso aconteceu Aí eu mandei mensagem Pro Fustagno Ele me contou Aí eu tava Aí eu encontrei com ele Pessoalmente Eu cheguei à conclusão Que eu não teria coragem De brigar Com o Fustagno Porque o Fustagno Ele tem cara de maluco Ele tem uma cara de doido Que tu não sabe o que Você não sabe o que esperar Tá ligado? É um cara que você briga Com ele no banheiro Ele pode tacar cocô É ele pode tacar Cara Ele é alguém muito Tipo imprevisível Tipo o baterista Do Red Hot Chili Peppa É o mesmo olhar de maluco Tá ligado? Cara Sabe o que eu acho muito louco? É que o baterista Do Red Hot Chili Peppa É muito parecido Com aquele ator Que faz uns filmes Aleatórios De comédia O que é Tom Felton? Will Ferrell Will Ferrell Will Ferrell Então Eu acho que eles São a mesma pessoa E também Os três tem o que? Cara de maluco O olhar de doido O olhar doido Que é muito bizarro E no outro dia Eu vi uma foto De um olhando pro outro Assim Eu não sei como Eles se encontraram Mas caralho É bizarro Como eles são parecidos É ali no Instituto Pinel Em Botafogo Isso Isso Falando em Botafogo Botafogo que foi Esteve na mídia Aí Gancho O melhor gancho Não só Porque a gente Estava fazendo Uma ótima campanha Mas porque Tem hora que na vez Tem um banheiro sujo Muito visitado Supostamente Também Por um Por um rapaz Que supostamente Acabou cometendo Um erro Cara que gancho incrível Nossa senhora Tu tá de parabéns É isso Aqui a gente é Podcast profissional Caralho Aqui ó Um dia vocês vão ver aqui Insider Insider Vai ver Insider E a gente vai ter que ficar Usando só a camisa da Insider Igual a galera do UTC Com todo prazer Aliás Falando em patrocínio Empresas que querem abrir Uma loja Um site de aposta Entrem em contato comigo Eu tenho o melhor nome De branding Eu tenho o melhor conceito De branding Pra essas empresas Quer contar agora? Eu vou contar Se aparecer Fui eu que ventei primeiro Tá? É Um site chamado Pagobete E a música tema É aquela música Aposta em mim Não sei o que Tá ligado aquele pagode? É isso filho É o melhor brand da sua vida Porque aí você vai poder Dizer pros outros Que Pra apostar em você E não vai ser crime Porque é uma música Pagobete Vai tá aqui ó Pagobete Vai ser um pandeiro Já tô falando até logo Aí pago Aí bet O bet igual a todo mundo né Que o resto tudo igual E é isso galera Essa ideia é minha É isso Então aí galera Pra você que investiu Não pagou bet Já tá aí Já com tudo Com louco Com coisa Já tá tudo pronto galera Só precisa entrar com dinheiro É só tu chega com algumas moedas Uns bitcoins aí Só chegar com dinheiro Faz aquela cara de sonsa aí Mano Mano Esse tour Esse tour Mano Esse tour Esse tour Cara mas assim Da Luísa Sonsa e os chicões Caralho mano Sabe o que eu acho mais bizarro É que eu não sabia Quem ia ser um maluco Até tudo isso acontecer Mano Eu não sabia nem Que ela tinha um namorado Eu só sei que ele Eu só sabia que ele Era um amigo comunista Do Casimiro Era tudo que eu sabia dele Ele literalmente É comunista Ele é comunista Não Eu sou seu namorado Não Sou o namorado De todo mundo Você é meu Meu namorado Nosso Aí aquele bagulho Do perna longa E o bagulho comunista Maluco Nossa Cara E tipo Eu gosto Do caminho Que esse bagulho levou Não fala que eu gosto Porque muita gente Saiu ferida E não vai dizer Que eu gosto disso Tu tá ligado Que tu tem todo Um estilinho Assim né Cara Eu e todo mundo Eu tentei ver O mais esquerdo macho Possível Em homenagem A esse episódio Que é Casais Esquerdo macho Entre aspas Mano Mas isso é É o É o O mal E a parte boa De você parecer Com qualquer Moleque da Lapa Você Santa Tereza Assim Lapa Todo mundo ali É igual Inclusive Eu nem sou de lá Eu sou igual Essa galera Aí tu Pega esses carotos De cabelo cachado Raspa E bota uma camisa Oversize preto E um shortinho Em cima dos joelhos Aí vira os chicões Que é a versão Rapper Dos moleques da Lapa E é isso galera E tipo Eu sempre achei O Chico Moleque normal Tá ligado Eu achei muito Foda Foda tipo Preocupante A ascensão Que ele teve Porque ele Parece que ele não queria Tá ligado Parece não Claramente ele não queria Essa exposição toda E foi escalando Um nível que ele já tava Tipo Caralho não aguento mais Tá ligado Tá ligado Vão descobrir as merdinhas Que eu faço galera Tá ligado Tem uns caras Que quer ser famoso Sim Quer ser criador Eu conheço vários Conheço vários Não vou falar o nome De ninguém São meus amigos Fazer o que? Eles querem ser criadores Assim Mas ele não quer ser criador Pra ser famoso Ganhar dinheiro Ele quer ser criador Pra ter acesso É Eles só querem Participar dos negocinhos ali Fazer umas paradinhas E eles torcem Pra não estourar Caralho Pra eles não serem descobertos De todas as merdinhas Que fazem Torçando Torçando pro time inimigo É uns caras que Tipo assim Eles se dedicam Mas não se dedica muito Porque se acontecer Quero virar tanto Eles sabem que vai dar merda Caralho Vão descobrir muita merda É bizarro E aí eu sempre fico assim Mas Não dá melhor pra Rá Ou tu roubou A minha identidade Eu tô aqui galera Pô Assim Eu gosto muito de vocês Eu gosto muito de criar conteúdo Mas pô Quero ganhar dinheiro Tá ligado Quero escolher Qual vai ser o meu problema Com certeza Mano Mas se tipo Quando a gente vira Quando hein galera O máximo Eu descobri que eu tenho Quatro bagulho No SPC Que nem fui eu que botei Mas botaram no meu nome Eu tô no SPC pela Oi Inclusive oi Pô Oi Patrocínio O telefone ficava na minha avó Mano Não é minha avó Ela não pagou Pra fazer nada O que? Ela ainda falou uma coisa Processa hein galera Processa Vamos processar Vamos botar o contato aqui Não oi Se eu nem Pô Se você quiser fazer um publi comigo Tá de boa Aí eu pego o dinheiro da publi Devolvo pagando a conta Eu retiro aqui Já vou ali na lotérica Já pago Eu vou fazer o dinheiro girar Pra Oi mesmo Não é assim Falando economia Ela me pagou aqui Eu devolvi aqui O dinheiro sai de um rico E volta pro mesmo rico Ou pra outro rico Ele passa por você Um outro rico Que é sócio desse rico Exatamente Aí cara Os chicões Já viu aquelas imagens De biólogo No Twitter Que é assim Nossa que fofinho Esse bicho Aí aparece algum biólogo E fala assim Ele é bonitinho Mas essa criatura Está em constante sofrimento Era o Chico Tá ligado Tem uma Não tô defendendo Não tô defendendo Tô falando que esse cara Que ele já não aguentava mais Que se não fosse isso Ia ser pior Parece Pareceu defesa Jamais Longe de mim Longe de mim Defendeu mais um cara De camisa preta Long size Mas O cara Tem um vídeo muito bom No Twitter Sempre tem A Luiza está cantando Junto com É até uma parceria Aí ela chama O Chico No palco E o Chico Ele não sabia Dá pra ver que ele não sabia Que ela seria chamada Não era combinado Ela empolgou Aí chamou Aí tá ligado A galera aí que já foi No Numanais Tá ligado Que Hoje em dia A Bruna Lá da Ludmilla O trabalho dela é subir Cantar Me baixo Ludmilla E voltar E descer de volta Ela nem Ela nem desce mais Ela nem dança mais Tanto assim Ela já não é mais Ela já não é mais dançarina Exatamente Ela é marida Exatamente Aí a Luísa queria Amir até a mesma coisa Eu acho com o Chico Só que o Chico Não tava nessa onda Então ele Ela chama ele Ele começa a se esconder Tá ligado Quando você é criança Aí tu é muito tímido Dentro de se esconder Na perna da tua mãe Embaixo assim Que os extremos Vêm falar contigo Dentro de se esconder Tu é tímido O Chico tava assim Em cima de um palco Tá ligado Ele tava falando assim Dele se abaixando assim Botando a cabeça Debaixo do cabelo Da Luísa Sonsa E ela botou o microfone Você acha que ele fez isso Pra se libertar da Luísa Sonsa? Mano, eu acho que Eu acho que Chega um momento Que a loucura Corrompe o homem Entendeu, tá ligado? Eu acho que Tipo Chega uma hora Que o sujeito Fica louco de droga Fica louco de galeto Mano, mas tudo isso Eu gosto principalmente Mas tu acha que Um rolê numa galeteria É um rolê romântico? Com certeza Não é mais romântico De ficar com a mão suja De óleo Que numa mão É o frango Na outra mão É a batata Que vem junto Que acompanha É super romântico Tu beijar alguém Com um gloss de gordura E parofa E supostamente Você diria que o banheiro É um bom lugar Pra se esconder Pra um date Você acha que o banheiro É um bom lugar pra um date? Galera O banheiro Às vezes não é bom Nem pra mijar O banheiro Quem dirá Quem dirá trair Tá ligado? Às vezes Nem pra isso O banheiro Tá pronto Caralho bizarro Mano Ainda mais de uma galeteria Caralho Caralho E o cabelinho Supostamente A gente não tem prova A gente tem uma Uma mina loura Você é a minha cura A gente tem uma mina Eu acho que o problema Tá em fazer música O moleque É Aparentemente Ficou doente de novo A cura não resolveu Não assim Não É Porque a gente Assim Cabelinho A gente tem uma mina loura Sim Que proferiu acusações Sim E que no mesmo dia Já tava fazendo anúncio De caça de apostas De caça de apostas Muito bom Caralho Isso aí É uma puta de uma carreira foda Né Porque Caralho Tu raipa em cima De uma porra Errada E aí Tu faz público Em cima de uma parada Errada também Né Sim Porque Quando a gente Fala de bet Bet nacional É uma parada Que você tá ali No futebol Beleza Essas outras Do tigre É tipo cassino online O cassino é feito Só pra você perder Assim Não é Não é uma coisa Que você fala assim Caralho Tenho chance de ganhar Tenho chance de perder O cassino é só pra perder mesmo A não ser no Pago bet Que tá pra vir aí O pago bet Vai ser diferente Você tem chance de ganhar Mas tem chance de perder também E o pago bet É bom que você aposta Em grupo de pagode Em grupo de pagode Exatamente Quem é o Quem é o próximo grupo Qual é o próximo vocalista De grupo de pagode Vai aparecer numa fofoca aí Vai aparecer Comendo alguém na sua cabeça Na sua cabeça Ah caralho É o próximo vocalista Pô moleque Tem que ter molejo Pra isso aí Tem que Tem que ter Não era amor né cara É suado né Mas aí cara Aí porra Aí o cabelinho foi lá Supostamente Ficou cheio de De Pô Te amo Sabe qual eu acho Que é o problema Existe uma Uma interseção Em todos esses casais aí Que você não percebeu Né Que também Também tinha no No Daniel lá Com a Com a Melmaia Sim Uma que Um amigo de todos esses caras Ligaram pra essas meninas E falaram Aí pô Achei vacilo Isso que ele fez Se fosse eu Isso não Caralho E um outro ponto É que são casais Que ficam vendendo Uma felicidade Absurda Sim Ficam idealizados Ficam idealizados Postando foto Que não sei o que Que não sei o que lá E eu sempre tive Uma visão que Quando você Isso é pra qualquer pessoa Qualquer pessoa Que fica postando muito Umas afirmativas Na internet Sabe Tipo Você fica muito afirmando Que você É isso É aquilo Que pô Teu casal é perfeito É uma Você vive uma situação Problemática Você tá querendo ali Afirmar tanto aquilo Que é pra que ninguém perceba Pois é cara E eu acho que Essa galera Tipo Caiu nesse lugar aí Da idealização É parte por causa Que viram Viram uma O rosto dos dois Viram um rosto Publicitável Viram uma marca Infelizmente Felizmente Porque dá dinheiro E pra galera Que compra muito E muito fã Idealiza aquela parada Viram uma coisa Tipo É Tipo Perfeita Viram uma parada Quase mística Não pode ter erro Não pode ter falha Eles são perfeitos Não sei o que Viram um ideário Caralho Ideário Gostou Gostou Caralho Sabe o meu segredo Eu falo a palavra Com muita certeza De que ela existe Tá ligado Tô ligado Mas é isso Mas você acha que também É uma boa ser um casal Low profile Low profile Cara Tipo tu e ela Pra mim Vocês são Completamente low profile Ela conseguiu ser Mais do que eu Não Porque ela Deixa pra lá Mas assim Vocês são Tipo Sim Sim cara E tipo Eu acho que Já te cortando Eu acho que a minha visão Tem que ser um shitpost Tipo eu Com low profile Sim Aí dá certo Isso funciona Isso funciona muito Isso funciona muito Ou dois shitposts Sim Né Agora dois Ah Somos positivos Caralho Somos perfeitos Isso a gente já sabe Que é um problema Mas e dois low profile Que no caso você Cara Assim Funciona Funciona muito bem E o melhor de tudo É que Tipo Tirando a foto Do Do barco Supostamente É uma foto Supostamente Você sabe Tá ligado Não tem aquelas paradas De tipo É Os caras Saber Aquele amigo lá Que fala Que nunca faria isso De Tá lá em cima da pessoa Na Na internet Até porque alguém sabe Que namora Né Porra É foda A gente vem A gente Pega metrô Maluco Eu faltei A minha aula Da faculdade Podia tá Ficando mais inteligente Tô aqui Não tem como Você ficar mais inteligente Você já é um gênio Com certeza Porra A prova disso É a criação do Pagobet Pagobet Galera Pagobet Tá vindo forte Cara E tipo É É É É É É É É É Não existe Essa pressão Do Do online Tá ligado Porque hoje em dia É normal E essa juventude Agora vai vir Com isso forte Né De você tem que existir O casal tem que existir No mundo digital Tá ligado Porque Agora O papo de publicitário Porque agora O mundo digital E a realidade Se entrelaçam Não existem mais A gente tá A gente tá A gente tá Na realidade Web3 Que não sei o que Tá ligado É É papo de publicitário Web3 Eles chamam disso Aí tipo É Tu tem que Tu tem que Demonstrar O seu relacionamento O seu afeto Na internet E fora O tempo todo E tipo Sei lá Um cara tipo Chico Moeda Não tá Preparado pra isso Tá ligado Não quer Pra ter relacionamento Eu também acho Pra ter Caralho Eu tô muito preocupado Que galera Acho que eu tô Defendendo ele Eu não tô Defendendo galera É porque Eu juro pra você Que eu não tô Defendendo Mas é que Todos os vídeos Que ele aparece Eu olho Eu só consigo Lembrar do biólogo Do biólogo Tu é fã Do Cazé É isso Eu tô esperando O Cazé Comprar o Vasco Quando o Cazé Comprar o Vasco E resolver esse time O Cazé falou Falei com ele 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 Não é Foi isso O Cazé explicou Qual é o ponto de vista dele Ele é basicamente isso Só que agora Com as teorias da internet Fica subentendido O que ele vacilou Porque antes Todo mundo achava Que era tipo Ele traiu Só que depois Agora já tá surgindo A especulação Que eu já não sei Se foi confirmada De que isso tudo É um grande case publicitário Pra publicitar O álbum novo Da Luísa Então eu tenho isso também Que eu acredito Mas existem duas coisas Uma que eu não duvido Que supostamente Essa história tenha acontecido A minha pergunta é O Chicon sabia Ele tava envolvido Ou não tava Tá ligado Será que ele foi manipulado Será? Não sei Mas eu acho Cara Não acho Não acho Que Luísa Faria isso Não Ela No máximo Ela pede Copo d'água Supostamente Supostamente Não mas assim É sério Eu acho Eu acho que ela tem Alguém que faz Um marketing bom dela Não sim Que quer aproveitar Todas as oportunidades Porque assim O fato de você ir Num programa De manhã Tipo Com uma carta aberta Sim E foi muito rápido Cara Foi muito rápido Eu vi uma galera Criticando Que o que ela fez Foi desmedido Desmedido É tipo Tinha necessidade Dela fazer isso Pô Ir numa mídia aberta Pô Expô O maluco O puta programa Porque a partir do momento Que tu vai no Mais você Tudo Ao decorrer do dia É isso É o tópico principal Só que o grande lance É Quando ele acabou Talvez ficando com a mina Lá no banheiro Ele também estava expondo Ela Tendo em vista Que se alguém descobrisse Qualquer página de fofoca A vida dela Ia virar Um inferno Que a gente sabe Que já virou Por duas vezes Tanto na época Do Whindersson Depois na época Do Vitão Então Eu acho que ela fez isso Já como Como uma salvaguarda Ela se expôs Para não ser exposta É porque assim Se você já chega e conta Do que está acontecendo Tipo Você tira o foco de você Você se tira Do papel Tanto de vítima passiva Tá ligado É E também tem o lance lá De que foi no dia Que saiu O Aliminar lá do processo Que ela estava sofrendo Sobre racismo Então tem Tem uma série de coisas Que a gente nunca vai conseguir entender Porque entra na mítica da parada Sim Da fama Sim Sabe Pode ser uma grande coincidência Tudo isso aconteceu Tipo Calhou de acontecer tudo No mesmo dia Com certeza Mas Pode ser também Uma parada orquestrada Maravilhosamente orquestrada Dos dois modos Eu acho maravilhoso Sim Porque isso ensina muito Para a gente Os limites da publicidade O limite da publicidade O limite do relacionamento O que você deve expor ou não Na sua vida Enquanto casal Se você é solteiro Foda-se Aí você faz o que você quiser Mas Enquanto casal É um pouco problemático Cara Sim Tipo É Se foi um Se foi um case De publicidade A gente De duas Uma Ou o Chico Não estava sabendo Dessa Ou ele foi pego Para Cristo Tá ligado Ou ele Ficou lá como De moedinha É de moedinha Tá ligado Porque mano Ele tá até sendo Já tá rolando Até alguns ataques Assim Pela internet Sempre tem né É mas Será que é verdade Ah mano Tipo eu não acho É que quando os outros Falam ataque Parece que é um negócio Muito forte né Parece que o cara Ele tira uma foto Na porta da tua casa Com uma faca Falando Aí lá Estou sendo atacado Pela internet Aí alguém lá Porra Seu merda Seu merda Seu bobo Para de comprar Só camisa preta O longissime Minha mãe já fez pior Comigo Para de usar Seu shoulder bag Minha mãe já me deixou Pelado na porta de casa O que é isso cara O que Ele é mais louca Na cabeça dela Era muito divertido E realmente Ela ria bastante O desesperado Era eu Que tava pelado Sua mãe é o resende A minha mãe foi mãe Muito nova né Então assim Ela arrumou Modos cruéis De viver a maternidade Moleque Sabe uma coisa Que minha mãe Fugiu totalmente Do tema Mas eu acho Que isso me causou Tipo Danos Que eu nunca Vou conseguir Tipo Recuperar A minha mãe Tinha mania De modos de departamento Né Dessas que tem Essas araras Cheias de roupa Ela se escondia Pra me ver Desesperada Procurando ela Caralho Eu te entendo Então assim Eu acho que Que isso Reflete muito Sim No meu desespero Quando eu Sinto que estou Perdendo pessoas Né Mãe Eu nem entendo Que você fez isso Sem querer Mas você me causou Um puta de um trauma Cara Quando você é pequeno Você não tem Perspectiva De ambiente Direito Você não sabe A distância das coisas Tudo parece muito longe Tá ligado O meu pai Fazia muito isso comigo E eu achava Que eu nunca mais Ia voltar pra casa Às vezes A gente estava No mesmo bairro Eu nunca mais Volto pra casa Teve uma vez Que eu fui fazer Isso Eu vou me esconder Na arara Eu me escondi E ela se escondendo também Passou um tempão Eu fui procurar Cadê? As crianças Dois hoje em dia Já estão com uma Mentalidade diferente Vai dar mó merda Se ele não me achar Vai dar conselho Tutelar os caralhos Dois que era moleque Aí Eu acho que Talvez Seja um problema De criação também Desses moleques De criação Desses moleques É cara Porque tu pensa Que é um puta time De handball De um macho perfeito Para namorar Time perfeito De handball Sim É o time Sesc De bolha E toda Neymar Cabelinho Chico Moedas Juvo do Twitter No gol Que ele agarra Todas Ah 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 Acho que Ninguém processa a gente Não Não Eu tenho Deu Na minha carteira Mais um dia Moleque Tal qual Faustão Que só tinha Não Foi o Galvão Moedas Que só tinha 30 centavos 30 centavos Ah quanto Investiu tudo em vinho Caralho Mano Ih Eu só pago com álcool Cara Mas Tem um cara Nesse Nesse balaio Que Eu tenho a sensação Que eles só terminaram Por causa de Energias negativas Quem Que foi MC Daniel e Melmaia A energia Negativa Dos amigos dele Dos amigos Não Do Brasil Entendeu Assim Maluco Todo dia Todo dia Alguém falava Caralho Esse moleque As vezes eu tava no metrô E eu ouvia isso Eu achei até que eu tava Que moleque feio Esse moleque Camelma Caralho Deixa o cara Cara E sabe o que é mais bizarro Eu tava no No Rock in Rio O Riff Tava lá No 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 stand da Tim Fazendo um podcast O Riffcast Pra quem não sabe E também estou lá No Riffcast Galera Acompanhe Shane Vidal O dono do canal Futures donas Futures donas E aí A gente tava E aí teve um dia Aqui no Rooftop Tava a Mel Maia E eu fiquei impressionado Como ela é Pequenininha Ela é pequena Ela é tipo Parece que ela vai quebrar Mano Ela parece Tanto ela Quanto aquela outra menina Que foi do Big Brother Ela é lá Pô pai Por que você fez isso Aquela menina Que entrou junto Com o pai A Jade Picom Ah tá A Jade Picom Sim Não A Jade Picom Caralho A Jade Picom Caralho A Jade Caralho A Jade Guarda essa porra Do da armada Ficou tomando Tadalafil Caralho Saiu do Big Brother Como Tô batendo no queixo Supostamente Supostamente A Jade Picom Ela E aí cara As duas são muito Magrelinhas Ela também é pequena A Jade Picom Sim As duas são São muito Tipo Parece que a do Se desse um vento Bom mesmo Tá ligado Aquele vento 20km E jogava elas lá embaixo Mano É aquele bagulho Tipo Tu olha Mas assim As duas Bom Elas foram Incrivelmente simpáticas Contrapartida Do que eu esperava A Mel Maia não Porque a Mel Maia É É cria Da ZN Da vida A Mel Maia É da Zona Norte Não Ela tem um estilo suburbano É verdade Eu acho que ela não chega a ser do suburbano Em si Mas ela tem um estilo suburbano Se ela botar uma E a Jade Picom Acho que não Então eu fiquei até meio assim Caralho Que inesperado Pois é Boa noite E elas estavam lá E elas estavam lá de boa Ou elas estavam fazendo alguma campanha Estavam fazendo a publizinha Lá de tirar fotos As coisas Mano A Mel Maia Eu tenho a impressão Se tu colocar a camisa da prefeitura Do colégio da prefeitura Alguém bota ela pra dentro de uma escola Ela passa batidão Vamos até perguntar Se ela não teve aula hoje Ela do oitavo Tô do oitavo Do oitavo Totalmente Ela tem muita cara de estudante E aí Cara Realmente Era um casal Que parecia que desses Era o mais Mais Normal Sim Sim Tá ligado E a coisa E tipo Não parecia Assim Eles não eram idealizados O cabelinho E a Bela No Fantástico Eu achei foda Foi Achei maior forçação de barra Tava sem pauta Tava sem pauta Os moleques do Discord Não fizeram nenhum crime Essa semana Tu viu que os moleques do Discord Atacaram de novo Atacaram de novo O Caio Pegaram senha Dói uma porrada de gente Venderam Caralho Caralho É galera Mano Uma vez eu tentei fazer um trojão Em vez de enviar pra um amigo Eu enviei pra mim mesmo Ficou aparecendo pop-up Pra caralho Mano Eu vou Eu vou Cantar a pedra aqui Eu vou cantar a pedra aqui Galera É uma Pedra alarmante A A juventude aí Dos Dos computers Tão avançando Muito mais rápido Que a justiça brasileira Enganharam Verdade Vocês tomam cuidado aí Que tem moleque de 14 anos Que sabe fazer docs E uns caralho No servidor Do Servidor público Então galera Fica esperto aí Vamos 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 Dar um curso De cenar De computação Pra esse policial Pra essa polícia federal É moleque Só tinha aquele japonês lá Que não tem mais O japonês da federal Não tem mais O japonês O japonês ainda É tancavo Que é japonês Sim Tá ligado E aí Cara E esse bagulho Tá indo pra níveis Tipo A galera Não Tipo Ainda zoa muito Porque é um bagulho Muito ridículo Tá ligado Um moleque De 14 anos De 14 anos Sendo preso Porque fazia Absurdos Na internet E que deve ser preso Nem é preso Na verdade Cara Eu não sei Ele deve estar É Deve estar Dando sexta base Inclusive É até injusto Pra quem É real moleque Tu pegar um moleque desse E botar junto De um outro moleque Ah sim No contexto brasileiro É realmente fora Acabou cometendo um crime Pior assim Sabe É ruim Para os dois lados Sim Você Você não consegue De fato Socializar É Ensinar o certo É porque tipo É Isso Foi pra um papo sério Do nada Porque tipo Não vai chegar no Daniel Sim Existe uma Uma galera Que ela é Ela acredita Ela acredita Que o sistema carcerário No modo geral Que a gente usa assim Ele não é funcional Porque O conceito Do sistema carcerário Era subtrair Um indivíduo Da sociedade Chamar ele pro palco Chamar ele pro palco Por causa que ele Tá causando um problema Re-educar ele E depois re-socializar Sim Só que o O que acontece É que não existe A re-educação Não existe nada Porque a gente considera O presídio Como algo punitivo Sim Tipo Fez merda Tu vai ser punido Sendo que o conceito Até mesmo Do sistema carcerário Não era esse Só que aí Então tendo em vista Todo esse pensamento Você acha que Todos esses Esses belos homens Que citamos Eles Podem ser perdoados Cara Eu acho que ninguém Deveria ser perdoado Ninguém deveria ser perdoado Porque na hora Na hora de Botar o bagulho lá dentro Tava bom Mano Cara Tipo Vamos lá Neymar A gente já pode Neymar já pula né O Neymar Acho que a gente já Entendeu É Tá ligado Cara Eu acho que o problema Do Neymar É ele Ainda investir na monogamia Acho que se ele assumir Que ele Que ele não é monogâmico A vida dele vai virar Outra coisa É isso cara A gente tem do lado Que inclusive Eu acho que é a vida Que ele quer A gente tem Dois extremos De um lado Tá o Neymar Do outro lado Tá o Lil Vinicinho Nosso monogâmico O pai da monogamia Tá ligado Lil Vinicinho Você tá fazendo merda Não é daqui Que a gente vai Não Eu nunca vou contar nada Não Não é daqui Que vão descobrir Até porque Eu nem sei quem Nem falo coisa direito Mas O moleque é maneiro O moleque é maneiro Tá ali Como Como os dos guardas Da monogamia O MC Daniel O único erro dele É Vai amar demais Vai amar demais né Ele Ele falar Que ele ama Tem um vídeo muito bom Que ele fala Que ele ama a Mel Maia E começa romântico E termina muito engraçado Que ele fala Não Eu amo muito a Mel Maia Mas eu amo mais Minha mãe Minha avó Ele começa a falar Os membros da família dele Do nada E ele tenta apagar Um bagulho super romântico Só que a Mel Maia Já acabou Já Não tem o clima Tá esquisito Tá ligado E esse clima é muito bom Mas eu entendo É o último romântico O MC Daniel Eu acho que É o MC Daniel O MC Daniel Ele não fez nem nada de errado Não fez Acho que só acabou Foi amar demais E tinha muita Muito olho gordo Em cima dele Tadinho do menino Acabou Acho que Ele encheu o saco Da Mel Maia De repente Talvez Ou encheu o saco dele Né cara Dos dois Pois é Chicon Tá nessa né Ou ele foi feito de otário Pra virar Ou ele é um grande vilão Pra virar case Ou ele é um grande vilão Tá ligado O que sabemos É que ele gosta De um mix bizarro De frangos e banheiros Que é Estranho Nada é mais excitante Que o cheiro de gordura De frango Inclusive poderia Muito ser o nome De uma banda de forró Frangos e banheiros Caralho eu iria Eu iria Forró hoje a noite Não tem Não tem armas e flores Frangos e banheiros Frangos e banheiros Bullet for me valenta Frangos e banheiros Minha namorada Cara E o cara MC Cabelinho é aquilo né Isso aí é a minha cura né Quem diria Quem diria Que o MC Cabelinho Ia falar de amor Com todo mundo Com todo mundo Várias pessoas Tá ligado Esse é o problema Aí Já é o mesmo problema Do MC Daniel Só que por um outro prisma né Que é o Amar Demais É o Amar Demais Não cabe Não cabe Dele O amor Tá ligado É cara É foda né Sim Mas galera Teve mais alguém Ah o Vilvo do Twitter Que era um homem solitário É De certa forma A gente vai dizer Que ele Que ele tava sozinho Em algum momento Sei lá Quando ele dorme Talvez Ele vai tomar banho É banho De repente Tá ligado Mas assim Galera No melhor dos casos Não namore Não namore E não passo o pano pra ninguém Na dúvida Tô todo mundo errado Tá galera É como eu assumo agora Na dúvida Tá todo mundo errado Pra mim tá todo mundo errado Eu não confio mais em ninguém Sim Pra mim é todo mundo Filha da puta E sabe Quem me ensinou essa parada De tá todo mundo errado Eu Também Talvez Mas Olha só Olha O caso Haluca Eu aprendi isso Acompanhando O caso Haluca Acabou já essa porra? Cara Agora Finalmente Eu acho que acabou Porque já tá virando Tipo Já não tem mais conteúdo Mas teve uma reviravolta Meio ridícula E no final é isso Cara É todo mundo Filho da puta E é isso Tá ligado? É Eu queria muito fazer um programa Sobre a live de NPC Só que eu acho que já acabou também A onda É porque o TikTok Eu não sei se é verdade Mas o TikTok ele reteu Começou a reter essas lives É Porque tava dando muito dinheiro Tava dando muito dinheiro Tinha que o pai pensou Cara, vocês estão ganhando mais dinheiro que eu Como é que isso? Mano, mas eu tenho a impressão Que esse bagulho da live de NPC Era um conteúdo Que eu acho que ia bater em algum momento Naquela lei No Brasil De publicidade infantil Porque eu acho que esse dinheiro todo Não é possível Que eram pessoas maiores de idade Que estavam jogando dinheiro na tela Desse jeito Bom, pra você ter um TikTok Você precisa ser maior de 18 anos É, mas aí é só uma criança Apertar numa caixinha Dizendo que não é 18 Mas aí supostamente Tá tudo certo Ah, então tá Então é isso A gente achava Que ele tinha 18 Ele disse que tinha Tá ligado? Ele clicou aqui Não era um robô E tinha 18 anos O que eu posso fazer agora? Pra tu ter Twitter Tinha que ter 14 Eu tenho Twitter Mentira que tu não tem Twitter Que Twitter não existe mais Verdade Tá vendo? Porque que homem mente É, é verdade Com toalha Com esse bigodinho Errei com mulher Essa blusinha florida É isso aí Cara E tipo Eu tenho a impressão Que era isso Tipo Tem muita criança que doava Sei lá Porque botava dinheiro Nessas paradas Que é meio fácil Hoje em dia Tem 13 anos Tu sabe usar um cartão de crédito E tu E jogava dinheiro Nessas coisas É, mas eu acho que não Eu acho que é isso aí Por favor Torço pra que você Se formar um namorado A gente tem notícias hoje? Temos duas Então vamos Enola aí Vamos pras notícias Pra acabar Desbloquear o telefone Os episódios serem mais curtos Dá tempo de você ver dois No mesmo dia Se bem que agora Dá pra você ver 18 Dá pra ver 18 Galera, maratone É muito bom pra você Que tá fazendo a sua É muito bom Pra ver também Como a gente começou É como a gente tá hoje Muito mais desenvolto Aqui ó Muito mais desenvolto Aqui ó Eu não fazia isso no início É Eu faço um desafio Pra vocês aí Descobrir Em que momento Eu abandonei O bom senso Comecei a vir descalço Eu vim Em algumas gravações Eu ainda vi de tênis Cara Aí depois vai de meia Aí eu botei meia Hoje eu não tô nem Tentro de nada Não é que Vamos lá Eu tava fazendo aqui É a casa dele É Hoje estamos falando Sobre casais Sim Casais famosos Que teve aí Suas altos e baixos Então As notícias que eu trouxe São notícias sobre Casais Isso aí Vamos Vamos ler Então vamos lá Deve dizer Agora Agora no caso Há uma Há 23 horas atrás Ex-BBB Caroline Que eu não sei quem é Reposta foto Tirada com o namorado No dia 8 do 9 E anuncia o fim Do seu relacionamento Terminamos Ah Poxa Que pena Que pena Será que ela conseguiu Que ela queria A linha A Caroline Então galera Anunciando O TC no teatro A gente vai tá lá Dia 8 Em Nova Iguaçu Dia 7 Em Laranjeiras Dia 5 Lona cultural De Mesquita Caralho Eu posso tá enganado Mas esse aqui Quando ela anunciou Essa parada Eu achei muito engraçado Que ela A primeira foto Tá ela Super feliz A segunda foto Ela só chorando Terminando E ela chora feio Cara Mano Não é que Assim Uma coisa Que eu sempre Vou Eu sempre Eu sempre Assim Real Eu tento Quando eu sei Que eu tô chorando Eu tento Não chorar muito feio Não é porque É porque é foda Cara A pessoa quando chora feio Tu sente a cara Deformando É triste demais Moleque As pessoas ficam com dó Não é porque você tá chorando É porque tu ficou Esbagaçado Pela vida Amassado É uma coisa que dá pena Moleque Dá nó em pingo d'água Faz medo E velha feia E porra É foda Vai acudir a pessoa E a primeira coisa que tu fala Para de chorar Por favor É Por favor Em vez de falar Chora Chora Não chora Não chora Ou tu esconde o rosto dela aqui Eu tenho certeza Que o engole o choro Começou com aquela criança Que chorava feio A mãe com nervoso Agora eu choro Eu gosto de chorar Meu Deus Vou te levar embora É foda Mas torço para que Caroline arrume Um próximo companheiro Um fim também é um começo É verdade Tá ligado Para o cara Foi um pouco antes Para o cara Provavelmente Mas Às vezes a gente torce Que seja fim mesmo É Que seja um fim E ainda nessa vibe De casais Temos aqui O nosso novo casal Famosos Um novo casal Sim Ah Tô muito ansioso Gustavo Lima Agarra as partes ítimas De cantor durante o show Precisamos falar Precisamos falar Sobre o Gustavo Lima Sobre o A brincadeira do carro do leite É É que assim Em shows E teatros É foda Porque Tal qual a galera do teatro Tem um pique-cu Tem um pique-cu Os homens Tem o Ó o viado Ó o tarado Ó o carro do leite Ó o carro do leite E tudo se resume Em você meter Lhe o mãozão No pau do seu amigo Pois é Encher a mão Falando assim É foda Sim Mas é tudo pro cara Criar um susto ali E se rir do susto Exatamente O foda É quando você fala assim Ó o viado Ó o tarado E aí o malto fica assim Que cria-se Uma tensão sexual Muito estranha Do nada É foda Quando tu vai lá E quando tu chega Na mão Tá duro Tu fala Ih caralho Qual é a Marquinhos Era brincadeira Qual é a Marquinhos Pô a gente é irmão Já almocei na tua casa Várias vezes Com a sua mãe Já dormi no mesmo quarto Que tu Porra Tu é Lannister Quer comer Irmão E te falar Que o único casal Que com certeza A gente não vai ouvir Depois que terminaram Que barraco Que não sei o que É Gustavo Lima E o seu Dançarino E o seu cantor lá Porque Você vê uma química Ele vem com a mão Zona cheia assim E o cara nem assusta O cara Dá até chegar de lá pra frente Na cabeça dele Pensando É agora Que ele vai me assumir É agora É o momento É o momento Então ia foda né Porque era uma dubla E o outro ficou olhando Ué E eu É foda Mas é É porque não dá pra ter Várias Brunas né A Ludmilla Tem uma só E o Gustavo Lima Tem a sua Bruna Todo mundo tem a sua Bruna Isso aí Tu tem a sua Bruna? Eu também a Bruna Tu tem uma Jéssica Uma Bruna? É uma pro show Outra pra vida real É uma pra cantar Me bate Ludmilla Outra pra vida real E a Jéssica Ela é da vida real Tchau amor Tá vendo aquele negócio De casal de internet Que ah Todo programa Manda beijo Aí quando a menina Posta foto Tá sozinha no barco Galera Novamente Voltamos aqui A campanha Um barco Para lá Pro Vita Estamos fortes Aqui nessa campanha Porque Eu namoro Eu tô Nesse relacionamento Há muito tempo Eu não sei viver mais Sem esse relacionamento Acostumei Eu não Não vou saber Eu não vou saber viver Por favor Me ajudem a contribuir Que se der dinheiro Pra comprar um caiaque Eu já tô Já é um barco Flutuou Flutuou Jogou na água Flutuou É barco Talvez Com o dinheiro que der Se não der muito Eu vou comprar uma Caixa de isopor Que já flutua Tá ligado Botou dois remos Já virou um caiaque Já tá bom Tá ligado E dá onda também Dá onda Só não pode vir uma outra Eu já vi O LP Surfa com isopor Mano Mas uma proche de surf Não é só um isopor Com uma Com uma casca Então é isso É isopor mesmo E é isso Tá ligado Então galera Ajudem aí Por favor Eu acho que vai dar certo Eu torço Com certeza Torço pra que dê certo Torço pra próximos casais Que se juntem Torço pro Gustavo Lima Acho que a gente pode partir Pra um próximo tema Que são casais Que não acabam Caralho Não vai acabar Acho que a gente pode fazer Essa pesquisa aí Na próxima pauta Aí eu já não sei Vai ver a galera aí Galera que é o amigo Que fala Eu nunca pareço como você Tá aí Eu aguardo né Assim como Aparentemente Tu acha que tu tem esse amigo Com a Eu acho que eu tenho Qual o nome dele Cara O nome eu não sei Porque ele usa o apelido Qual o nome dele Começa com S S H S H Cara perigoso O foda é que ele é charmoso A gente conhece S H É foda É igual É igual o futuro com o P H Futuro com o P H É Tu olha Tu vê que tá errado Mas tem uma coisa ali Que causa um certo charme Uma coisa Um top 5 Farmácia Mano Tu tá ligado Essa parada do P H Tô ligado Etimologia Do nada Etimologia Ele jogava Jogou durante muito tempo Acabou Não é etimologia Desculpa Isso fica pros stories Pros stories Vamos fazer um episódio De futebol É vamos Não Pro ano que vem A gente vai ter isso No fora da zona A gente vai ter o impedido Todo mundo aqui gosta de futebol Com certeza Tu torce porra Tu torce pro Vasco Moleque ali Botafoguente Doente Eu tenho camisas de times De times vários De times vários Então é isso Obrigado galera Aproveita Já se inscreve Tu quer dar algum recado Pra terminar Não Meu recado já foi dado Galera O barco tá aí Vai rolar de verdade Eu vou fazer uma festa Dos inscritos Quando eu comprar o barco Então é isso Moleque Meu sonho sempre foi Festa de um milhão de inscritos Quando bater Acho que já vai tá super cafona Porque já tá cafona hoje Mas foda-se Eu vou fazer Ah Moda é cíclica É Nem que seja um bolinho A gente vai fazer Ah Mercado Livre apoiou Tanta gente vai apoiar Eu A gente quando tiver um milhão de inscritos A gente vai fazer Encontro na Quinta da Boa Vista Boa sorte você que não mora no Rio Pra chegar Se vira A gente vai ressuscitar o Orconto Sem ressuscitar o Orconto Exatamente Sem ressuscitar o Orconto Enquanto da QBV Vemos você lá Então é isso Aproveita aí Já deixa um like E diz qual casal Você apostou Que ia dar certo E não deu Pode incluir O seu pai com a sua mãe Pode incluir o seu x Pode incluir o seu próprio casal Pode incluir você Que não é um casal Mas na sua cabeça Você é casal com alguém também Pode incluir aquele teu amigo Que era muito emocionado E comprou uma viagem Pra ir pra Goiânia Porque se apaixonou por um cara Na internet E quando ele chegou em Goiânia Ele nunca mais deu sinal de vida Nunca mais mandou mensagem Ou você pode falar Sobre você mesmo Isso Aproveita e se inscreve aqui Ativa a notificação Assiste todos os outros episódios Tem episódio que tem conteúdo Todos tem algum conteúdo A gente sempre tem uma lição de vida A lição que fica hoje É Não namore homens de internet É Nossa Isso talvez possa depor Contra a gente Ótima lição Ótima lição Mas eu como feminista 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 Mais feminista que eu Tô pensando nas mina Não com certeza Eu apoio elas É isso Eu apoio as mina Isso aí Um beijo Pra você que é mina É E pra você que é esquerdo macho Tal Paulo aprovita Eu não sou esquerdo macho Eu tentei sair do paradigma Eu sou músico Tô do outro lado Muito pior Galera Não namore músico Não namore músico Não namore músico Porque do nada Ele diz Ah vou Desistir da minha vida Não dá pra ganhar dinheiro com música No Rio de Janeiro Aí o cara quer desistir Aí tu fala Vai desistir da música Não da vida Porra Setembro amarelo Pois é galera No Fap Setembro Ainda tá rolando galera Vamos conseguir Esse episódio não é em setembro Que vai sair né Vamos ver aí Você comenta Se você conseguiu no setembro Esse aqui não foi lançado em setembro Mas você aí que conseguiu guardar Esse saco do leite aí Eu perdi Tu vê Contou Chega a disposição na internet Tchau 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 Tchau